Olá, meus amigos! Eu quero te pedir desculpa por não estar conseguindo postar um vídeo no final de semana, como eu vinha fazendo antes, eu tava com uma rotina bem bacana, né? Eu conseguia postar os vídeos finais de semana, mas meu horário de trabalho mudou do dia pra noite, literalmente, né? Eu tô trabalhando agora de madrugada e tá sendo um pouco difícil pra mim me adaptar com esse horário, então tá confuso, porque daí eu tenho que dormir durante o dia pra trabalhar durante a noite, né? Então eu te peço que tenha paciência comigo. Pelo menos um vídeo na semana eu quero continuar postando, independente do dia que eu consiga fazer isso, tá bom? Então tá. Essa, eu não diria nem história, eu diria depoimento, né, do nosso brasileirinho de hoje. É bem curtinho e é de um menino, né? Um menino de 13 anos de idade. Quando eu recebo e-mails de jovens, de adolescentes, né? Eu me sinto como mãe deles, né? Então eu quero conversar com eles como eu conversaria com um filho meu, ou uma filha minha. Vânia, então, ele também não é mórmon. A experiência dele é com as testemunhas de Jeová, que pelo que nós já temos conversado aqui, tem muitas coisas em comum com o mormonismo, né? Ele fala o seguinte. Olá, Vânia. Peço que não fale meu nome, pois ainda estou nas testemunhas de Jeová. Eu comecei a estudar a Bíblia em 2019. Nessa época, eu não sentia nada por meninos. Pouco tempo depois que eu comecei a estar no meio deles, eu comecei a achar meninos bonitos, coisa que pra eles é algo detestável, como diz o texto de Levítico 20 e 13. Depois eu comecei a me perguntar, Jesus não mandou nós amarmos todas as pessoas? Mas, na verdade, eu só estava tentando me justificar pelo meu erro. Ele coloca entre aspas. Eu nunca fiz nada com meninos. Depois eu descobri o seu maravilhoso canal no YouTube. E lá eu descobri o que é a culpa, a vergonha e o medo. Aí eu pensei, é isso que eu sinto quando vejo um menino bonito. E me dei conta que a testemunha de Jeová é só uma seita de controle mental. Obrigada por ler a minha história. Meu querido, muito obrigada a você, viu? Por mandar o teu depoimento aqui com uma certa insegurança, né? Eu sinto aqui na tua história que você não sabe muito bem o que pensar sobre você mesmo. A adolescência, ela já é um período tão difícil na vida de um ser humano, né? Porque você está se descobrindo como pessoa, a tua sexualidade está aflorando e você carrega um peso a mais aqui porque a seita que você está frequentando condena a tua natureza sexual. Eu lendo o teu depoimento, eu voltei no tempo, né? E tentei lembrar de como eu me sentia quando eu tinha 13 anos de idade. E eu, por ser heterossexual, eu sentia atração por meninos e era bem forte a minha atração. Eu não decidi, eu não escolhi, né? Era algo natural, como ainda é. E no teu caso, não é diferente, viu? A única diferença entre eu e você é que a Bíblia, ela exalta e ela apoia a heterossexualidade, né? Porque ela foca única e exclusivamente na relação entre um homem e uma mulher para fins de procriação. Isso é o que eu entendo, tá? Eu não estou ensinando nada aqui para ninguém, né? Eu só estou colocando a minha opinião. Então, no teu caso, né? O querido aqui da história, como você, por ser homossexual, não pode crescer, multiplicar, se encher a terra de modo natural, né? Como heterossexuais, então a Bíblia te condena por conta disso. E é complicado para você entender como que um Deus de amor, um Deus bondoso e justo, como que ele pode te criar, sim, e ao mesmo tempo falar na Bíblia que você é abominável à vista dele. Não faz sentido e nunca vai fazer. Sabe por quê? Porque a Bíblia, ela não foi ditada, escrita, palavra por palavra, de acordo com a vontade de Deus. Não, não foi, viu? Tem muitas ideias de homens ali, como dizem no mormonismo, ideias dos homens, filosofias dos homens mescladas com escrituras. Então, a Bíblia, ela está aberta para discussão. Ela está aberta para interpretação, tá, querido? Por que que eu estou me referindo à Bíblia aqui com você? Porque pelo que você fala aqui, a Cê-Semã e Jeová, elas focam bastante na Bíblia, né? Eu não sei até que ponto eles focam no Novo Testamento, mas eu sei que o Velho Testamento é grande, é forte para eles, né? E você cita aqui Levítico 20, 13, que provavelmente condena a tua homossexualidade. Por isso que eu estou me referindo à Bíblia, tá? Então, eu acho que tem coisas na vida que estão abertas para interpretação e a Bíblia não é uma exceção, viu? Existem problemas com a tradução, com a interpretação. Então, se eu fosse você, né? E se você fosse meu filho, eu diria para você o seguinte, escolhe um Deus a quem você quer adorar, escolhe um Deus de amor, de justiça, de aceitação, de compaixão. Adora um Deus que te criou, como fala lá em Gênesis. Ama e adora esse Deus e cria um relacionamento com ele sem intermediários, seja testemunha de Jeová, seja mormonismo, seja qual for a seita ou religião que confunde o teu relacionamento com esse Deus em quem você precisa e quer acreditar. Tira todos eles de lado, sabe por quê? Porque eles ensinam filosofias dos homens mescladas com escrituras. As mesmas pessoas que usam o Velho Testamento para condenar a tua homossexualidade, elas comem carne de porco? Está tudo certo. Comer carne de porco? Pode. Apesar de ser condenado no Velho Testamento. Homossexualidade? É pecado. Está vendo como é confuso? Isso é só para te dar um pequeno exemplo. Para você entender que as pessoas que pegam a Bíblia e dizem para você ah, mas está escrito aqui e vem cheio de autoafirmação e acham que são as donas da verdade, nem elas têm respostas para todas as perguntas que talvez você tenha. O importante, meu querido, é você ser feliz, o importante é você se dar o direito de ter uma vida plena como todas as outras pessoas, como todos os outros seres humanos, independente da natureza, da orientação sexual, tá? Eu gostaria muito que as pessoas parassem de usar o termo opção sexual, porque isso simplesmente não existe, tá bom? Então, vamos abrir a mente, né? Vamos dar espaço para a aceitação, para o diálogo, para a quebra de preconceito, né? Vamos aceitar os seres humanos do jeito que eles são, mesmo que para isso a gente tenha que tirar do meio de nós, entre nós e o ser humano que está aqui, mesmo que tenhamos que tirar do meio um livro como a Bíblia. Porque eu, você, nunca vamos saber de tudo. Nós nunca vamos ter respostas para todas as perguntas. As pessoas que acham que têm estão totalmente equivocadas e muito provavelmente são vítimas de controle mental e lavagem cerebral. Porque essas pessoas, sim, elas acreditam que têm respostas para todas as perguntas, como eu um dia acreditei, quando eu era membro fiel da Igreja de Jesus Cristo dos Santos nos últimos dias. Eu sabia de tudo. Eu tinha a resposta para todas as perguntas. Que delícia descobrir que eu não tenho. Que delícia descobrir que eu não sei de nada. Que delícia poder dizer, poder parar de dizer eu sei que isso é verdade. Que delícia poder falar eu não sei de nada. e poder viver a vida do meu jeito e adorar um Deus que eu escolho adorar e não aqueles que os homens criaram para que eu adorasse. Deuses esses como Pai Celestial, Jeová, Alá, deuses que decidem como você os adora. Sempre vai haver dinheiro envolvido. Sempre vai haver teu tempo envolvido. Presta atenção. Tá bom? É isso. Espero que tenha te ajudado, meu querido. Bora ser feliz. Tá bom? Muito obrigada por me escutar, meus queridos. Falamos na próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.